E a secretária de Estado espanhola da Cooperação, que está de visita ao nosso país, elogiou o esforço de Cabo Verde no combate à pandemia da Covid. Pilar Rodrigues, que esta manhã foi recebida pelo Presidente da República, enalteceu os laços da cooperação bilateral e garantiu continuidade de apoio nos setores do turismo e da economia azul. Uma visita para reafirmar os laços de cooperação entre Cabo Verde e Espanha, que coincidentemente completam hoje 44 anos. Uma caminhada gratificante, com resultados positivos, assegura a representante do governo espanhol que elogiou a democracia cabo-verdeana e o esforço do país no combate à pandemia da Covid-19. O conhecimento a Cabo Verde por a sua normalidade democrática, o seu reforço institucional, a sua capacidade de ter unhas instituções fortes e, sobretudo, moi afianzadas de estabilidade para non ser un referente na África subsahariana, eu diría que na África en xeral, e iso fai que seja un país irmán fiable, fiable para poder seguir traballando e seguir colaborando. Reconhecimento tamén a como se está xestionando a pandemia da Covid, o índice de vacinación tan alto, o reforço dos recursos en materia de sanidade, xa se está vacinando as crianzas, se está vacinando tamén con terceira dose, exactamente o mesmo que a España. Por lo tanto, iso fai-nos identificar como unha resposta conjunta e de fortaleza tamén do sistema público da sanidade. Nesta curta visita, a conversa gerou a volta de dois setores estratégicos importantes para os dois países, que são a economía azul e o turismo, este último brutalmente afetado pela pandemia da Covid-19. Para fortalecer este setor, a Espanha compromete-se em disponibilizar formações e qualificações aos jovens caboverdianos. Ademais sabemos que en Cabo Verde hai un porcentaje de población moi alto de xente nova e un dos sectores de actividade con máis potencialidade en Cabo Verde, en relación co seu PIB, é o sector turístico. Por lo tanto, é necesario tamén unha cualificación e unha formación. É unha cuestión de, a través da cooperación, compartir esas potencialidades e, sobre todo, optimizar recursos e capacidades. Eu creo que esa é unha das grandes fortalezas e, sobre todo, que temos unha experiencia común que compartimos. Então, sabemos que temos que sair desta situación, o parón do sector turístico supón un impacto moi importante na nosa economía, dos dois países, pero as experiencias que temos, un e outro, nos servirán tamén para sair melhor da situación. As mudanças climáticas, a igualdade e a violência de género foram outros temas abordados nesta visita que acontece no âmbito da quinta reunião mista da cooperação entre Cabo Verde e Espanha.